Fala galera, do Minas Caçadores, estamos aqui ó, olha a escuridão né? Galera, eu vou desligar um pouquinho a luz aqui, desligue lá, desligue, nossa o que é isso cara? Nós estamos em uma estrada, vamos dar um pouquinho para ver, só para ver, vamos falando, nós estamos em uma estrada aqui, rural, logicamente, olha o céu estrelado, é que eu não, a gente grava em muitos lugares né Nando? E a escuridão está à frente da luz, e hoje atrasou um pouquinho né, da gente fazer as gravações aí ó. Então a gente está aqui, fez o Baus Caçadores, o Dário, foi eu aqui gente, o Nando, não tenta mostrar ali não, vocês conseguem vir lá. Vou mostrar aqui, quer ver? Olha lá, olha lá, nossa o que que é isso, vai lá, Jesus amado, olha lá, gente, olha para você, ela está ventando na estrada, olha lá onde que nós vamos, agora nós vamos desligar a luz ó, desliga, peraí ó, nossa, vamos andando, vamos andando, Oh Nando, dá a volta na câmera para eles ver que é verdade mesmo, Jesus amado, olha lá nessa imã, olha, olha aqui cara, olha aqui, ilumina o bolquedo, olha, vai mostra do lado, olha, deixa eu ver o céu, Jesus amado a árvore, olha ali, você não enxerga nada, é isso aí, Itajubá os caçadores, é uma aventura né Nando? Ai não, é, está duro, só para o fim, segura, peraí, peraí gente, peraí, então vamos andando né Aldari? Itajubá os caçadores, Itajubá os caçadores, já deu uma pausa aí no vídeo aí né? Olha o Aldari, olha o Aldari, não me enxerga, é aqui ó, hoje não é bem fazer um passeio de bicicleta, que eu estou gravando, é verdade, o que aconteceu é que enroscou, olha lá a estrada, olha, escuridão cara, apaga, 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 vou apagar aqui ó, apaga, Deus do céu, olha aqui ó, vem Aldari, vem Aldari, não caiu, é que a latéria ficou mais fraca agora, olha, está até embaçando cara, é a nebrena, Aqui é frio né? Não é não né? Fica aqui ó, parece para mim, não é não né? Vou mostrar o Nando aqui ó, parece que é Nando Galera, eu peguei, nossa senhor que escuridão, eu peguei aqui, fica aí Nando, peraí só um pouquinho, eu vou mostrar, peraí, eu vou mostrar o Nando ó Oi, Aldari, olha aí ó, olha o Nando, pega aí Nando, olha lá, cadê o Aldari? Vem Nando, lá atrás, lá gente, tem uma luz que a gente está saindo, mas agora ó, pode ir Nando, vai, vai só para me mostrar, olha aqui onde que o Nando vai ó, vamos embora, vamos embora, olha lá, olha, agora eu vou desligar Tô aqui ó, nossa Nando, cago, deixa a luz apagada tudo, é isso aí gente, nós vamos agora caminhando, Aldari? Isso, nós vamos desligar um pouquinho, depois nós vamos mostrar a rodovia para vocês, peraí, depois na rodovia não é para, meu gente Peraí, senão não consegue chegar lá, pega aí Nando Falou galera, ó, o Nando tá aqui, vamos lá para a rodovia, eu aqui, nós vamos chegar na rodovia, nós filmamos para vocês, tá bom? Opa, senão não consegue chegar lá Fala pessoal, estamos aqui na rodovia, né? Vamos aqui com o Aldari, olha os bairros lá atrás, olha lá, vai vindo o carro Não dá nem para ver, deixa o carro vir, mostra lá atrás Paga, paga não tem, paga Vamos apagar aqui, ó Ó, estamos aqui com o Aldari Deixa eu ver o carro mostrar para vocês Olha aí, vai passar, ó, estamos aqui na rodovia, né Aldari? Não vamos falar aonde, né Aldari? Ó, ó, bem vindo aos carros, ó Beleza gente, nós estamos aqui, vamos cá Fala pessoal, agora Os caçadores Os caçadores, os caçadores, o Aldari aqui Chegamos aqui no trevo Estamos aqui no trevo aqui, né? Estamos aqui no trevo e Voltando um pouco para chegar em casa Agora tem um pouco de luz, graças a Deus, né Aldari? Sim E Valeu, valeu a experiência, né Aldari? Valeu, é, hoje foi um desafio, né? Desafio, né? A gente caminhar com segurança, numa estrada Vou mostrar a bike para eles aqui Em breve, gente, a gente vamos é Andar com o equipamento com mais segurança Verdade Iluminação, né Nando? Verdade Então é isso aí, chegamos aqui no trevo, aqui na cidade Estava escuridão, agora pegamos luz Olha o Aldari ali Essa aqui é a nossa bicicleta Aí você pode perguntar assim, Nando, ó Aqui, ó Aí você pode perguntar assim, mas O que tem tanto nessa sacola aqui, né? Só para eles entenderem aqui, hein, Canando? O Nando vai mostrar para vocês Aqui Está o mais precioso nosso Bíblia A Bíblia sagrada Aqui eu pude a Bíblia aqui Isso Porque, olha, ali, olha Bíblia Sagrada Porque a bolsa está cheia, a minha aqui não estou cabendo também Aqui, como nós fomos fazer caminhada na roça O Nando ganhou mandioca Eita Ganhou mandioca Mandioca boa Moxa, pera aí Falei que ia cair, se ela cai E a outra lá, e a outra bike Aí, para, para Fora nossas mochilas, né, Nando? E essa aí, o que tem, Adar? Aqui tem Deixa eu lembrar aqui, Nando Pega aí Pocã? Não, mamão 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 Ah, é, pocã Você pegou mandioca também, ele pegou? Não, mandioca Ah, eu peguei mandioca Pegou mandioca também Ó, pera aí, deixa eu mostrar para eles aí Banana, mostra aqui, Nando Banana Isso não é falando nem das pessoas As pessoas têm carinho por nós Verdade Ó, banana Então é isso, gente Pocã Então vamos trocar a câmera, né, o Dário? Isso, vou ligar a minha aqui, ó O Dário Ganhou banana, mandioca, pocã Então, gente, ó, obrigado aí, Nando Obrigado isso aqui, gente Só as pessoas que seguem a gente no canal Conhecem a gente Toda vez que a gente vai na roça, Nando Nós voltamos assim, ó Obrigado e pela... Pela galera aí, Nando A força ajuda a nós também Ah, vamos agradecer, Nando Principalmente as pessoas inscritas no nosso canal, tá? Gente, é o seguinte, ó Itajubal os caçadores Itajubal os caçadores Quer deixar bem claro, é legal Olha aqui, deixa o nome debaixo dos vídeos Do canal de vocês Nós vamos fazer questão de seguir vocês também Do mesmo jeito que você segue a gente Nós gostaríamos de seguir cada um de vocês Se inscreve lá, Itajubal os caçadores E deixa o nome do canal deles, né, Nando? Verdade Pra gente seguir vocês E aqui é o Trevo Acabamos de chegar aqui, ó E que Deus abençoe Toda essa cidade maravilhosa De Itajubal Vambora Fica com Deus, Nando Tchau Tchau Você vai a pé? Vambora Falou, Nando Fala, pessoal Tchau, de Itajubal os caçadores Aqui não Você vai ficar na parte de baixo Tchau 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 Tchau, tchau.